O que é isso, cara? É daquele tipo que a gente já viu, cara É, pô Garoto, favelha com o carro, garoto Vai, bota o telefone pra fora, cara Não dá, não dá Filma isso, cara Garoto, presta atenção Como é que eu vou filmar aqui? É um óbvio, porra Garoto Garoto, para de coisar os outros Para aqui, ó Para aqui, ó Aqui, do lado de cá Cadê ele? Sumiu Tá ali, porra É esse que tava lá no Rio da Praia Caralho Vamos E isso, cara? Acredito que eu tô vendo isso Tô dando zoom Tô filmando de celular É um óbvio mesmo, cara Meu Deus, cara Caramba, igual aquele que eu já vi na internet Que isso, cara? Impressionante Meu Deus do céu Caramba Caramba, na cara de pau, cara Que isso? Caramba Pega o teu celular aí, Priscila Filma também Caramba Não tô conseguindo aproximar muito com o meu celular, não Caramba, cara Ele tava aqui pertinho Tava pertinho, aí eu vi Caramba Ele muda de forma, ó lá Tá vendo, ó Meu Deus Que troço impressionante, cara Ele tava todo espetado Agora ficou redondo É, tava todo cheio de espetado Cheio de ponto Eu já vi um desses lá no vídeo Nossa Caramba Muito cara de pau, cara Nossa Meu Deus A luz do dia Primeira vez que eu vi um negócio Desse esplanado assim Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi